Cadê o frizz do meu cabelo? Esta é a pergunta E inicio o vídeo perguntando A vocês, minhas amigas que me assistem Aqui no canal Cadê o frizz desse cabelo? Cadê? Sumiu? Por causa de que? Por causa dessa máscara Maravilhosa aqui que se chama Juramento, que é dessa marca aqui, Soft Hair Tá, Carol? Mais uma vez, mais uma máscara Com mais uma embalagem igual Mas essa aqui, ela fez um efeito Desmaia fios sensacional Além de que reduziu pra caramba Os frizz, acabaram Os frizz do meu cabelo Embora tudo bem, meu cabelo tá precisando ser pintado Tá precisando ser retocado, mas gente O frizz desse cabelo Soft Hair, pra quem não conhece, também eu não conheço Uma marca aí que eu achei fuçando na internet Pensei comigo A próxima compra, talvez eu compre algum produto Da Soft Hair pra testar Procurei resenha no Youtube Assim como vocês procuram resenhas no Youtube Achei só uma moça falando que ela gostou Que ela tinha testado e tal Mas eu precisava de mais resenhas Mais jeitos elogiando Eu sou dessas Então eu comprei a Juramento da Soft Hair Que é uma máscara com efeito teia Vocês sabem o que é efeito teia? Ela é bem viscosa E ela é uma máscara amarela Tá dentro daqueles potinhos fabosos Que a gente conhece Ela tem um cheirinho de chiclete Assim, bem gostosinho Promete regular o volume dos fios Selar a cutículas E dar um super brilho Engraçado que a primeira pessoa que testou Foi a minha mãe Que eu dei pra ela poder usar E ela falou assim Nossa, o volume do meu cabelo foi embora Ela chugou Falei, caraca, que legal Pô, legal Mas eu ainda não tinha testado E ontem Debaixo de um frio massacrante Que eu quase morri Além de estar muito frio O chuveiro tinha queimado E eu precisava lavar o cabelo Meu cabelo estava no estado trágico As máscaras de todas que eu já testei De todas as que usem volume Talvez essa Foi uma das que mais reduziram o volume Até agora do meu cabelo Agora Carol Você esteja com um volumão aí Por quê? Eu fiz cachos no meu cabelo Que eu adoro fazer Vai aparecer aqui no Youtube Pra vocês acharem que eu sou chique, fina e rica Mas não Eu deixei o cabelo secar O cabelo ficou fininho, lisinho Sem nenhum frizz E eu não usei chapinha Eu não usei secador Eu deixei ele secar naturalmente Ele secou muito rápido Porque o cabelo estava muito fino Aquele frio que eu estava me encontrando No chuveiro No frio Que já estamos enfrentando Para o frio do chuveiro Que eu vi a luz do fim do túnel Eu cheguei a ver a luz Me chamando Me mostrando o que eu fiz da minha vida Que no caso eu não fiz nada até hoje A única coisa que se passava No meu fim da luz Do fim do túnel Era máscaras de hidratação e cães A máscara Ela duplica o volume Você passa um pouquinho assim Ela mancha Clean flow E quando eu lavei Saiu aquela massa pesada Assim do cabelo E o cabelo fino O cabelo leve E o cabelo bonito O cabelo hidratado O cabelo maravilhoso Eu vou chorar De você É liberada para low pool Ela vem nessa embalagem aqui De 450 gramas Que me custou em torno de 50 reais Essa soft hair É uma marca que tem bastante produto Para low pool e low pool Me dei super bem Então para você Que tem problema de volume Assim como eu Ou então você Que quer dar um super mega Filho no seu cabelo É super mega mesmo Gente Eu não estou brincando Olha isso aqui Cadê o frizz O que acontece Eu tenho um sério problema Que quando a minha raiz Começa a aparecer assim O frizz Pum Vejo Esse juramento Você pode comprar no site Que eu comprei Que foi meu cabelo natural É meu cabelo natural Eles não me enviaram Foi eu Comprei mesmo Eu sempre compro o produto lá Porque eles sempre tem novidades Estou seguindo também gente O Instagram dessa marca Soft Hair Porque tem bastante coisa legal Mas se você achou em algum lugar aí Deixe nos comentários Para a galera saber Onde achar Para identificar mais fácil Para ajudar as outras amigas Que querem comprar também A máscara da Soft Hair Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Dê like aí Subscribe no canal Aqui embaixo Lá no blog O blog esse ano faz 6 anos de existência Beijo E até o próximo vídeo